Olá pessoal, Ian Oberlander aqui gravando mais um vídeo para o Conaroma Drops. Para você que está iniciando na aromaterapia, você já deve ter observado que alguns óleos têm o que chamamos de quimiotipos. Então nesse vídeo eu vou estar explicando para você de forma bem clara o que são quimiotipos na aromaterapia. Para você que está iniciando na aromaterapia, você já deve ter observado que algumas plantas, quando você vai ver o óleo essencial, tem o nome da planta e do lado tem uma abreviação, QT. Por exemplo, alecrim, QT, sineol, alecrim, QT, cânfora, tomilho, QT, timol. O que significa isso? QT é a abreviação de quimiotipo. E eu vou explicar para você nesse vídeo o que são os quimiotipos. Algumas plantas, não são todas, dependendo do local onde ela cresceu, ela desenvolve uma característica química diferente da mesma planta que foi cultivada em um outro local. O que nós chamamos de fenótipo são as características visuais que a gente consegue observar. Quando a gente olha uma planta, as folhas, a sua estrutura, tudo isso visivelmente para os nossos olhos são o que nós chamamos de fenótipo. Então, por exemplo, uma espécie de alecrim, o alecrim, o nome científico é Rosmarinus officinalis. Se ela for cultivada lá no sul da Europa ou se ela for cultivada aqui no Brasil, a mesma espécie vai produzir um componente aromático que, por sua vez, vai se transformar em óleo essencial depois da destilação com características diferentes. Então, apesar de ser a mesma planta, a mesma espécie, dependendo dos fatores ambientais onde essa planta cresceu, ela vai ter características diferentes umas das outras. Então, por isso que a gente tem alecrim, quimiotipo, sineol, alecrim, quimiotipo, cânfora. É a mesma espécie de alecrim, mas que foi cultivada em regiões diferentes e, por esse motivo, tem características químicas diferentes. Podemos fazer um paralelo com o vinho. A gente sabe que são uvas, mas dependendo da região onde aquelas uvas foram cultivadas, isso vai trazer características de sabor, de aroma para aquele tipo de vinho. Então, na aromaterapia, a gente tem os quimiotipos, que são isso, as raças químicas daquela determinada espécie de planta. E por que isso é importante, Ian? É importante porque, por exemplo, a mesma espécie de alecrim, com seus quimiotipos diferentes, cada óleo essencial de cada quimiotipo diferente vai ter uma função terapêutica diferente. Por exemplo, alecrim, quimiotipo, cânfora. A cânfora é um estimulante, aumenta o fluxo sanguíneo no nosso organismo. Alecrim, quimiotipo, sineol. O sineol, ele auxilia nas nossas vias respiratórias, ele melhora a nossa parte respiratória. Já o alecrim, quimiotipo, verbenona, ele é um hepatoprotetor. Então, ele vai auxiliar nessas questões relacionadas ao fígado. Então, cada quimiotipo vai ter uma característica química diferente e vai ter uma característica terapêutica diferente também. Isso não é a mesma coisa, por exemplo, do eucalipto. O eucalipto, ele possui espécies diferentes de eucalipto. Temos aí na aromaterapia eucalipto glóbulos, eucalipto citriodora, eucalipto radiata. São espécies diferentes desse gênero eucalipto. No caso do quimiotipo, não. É a mesma espécie de alecrim que possui quimiotipos diferentes. Ou a mesma espécie de tomilho, de manjericão, que possui quimiotipos diferentes. A mesma espécie, de acordo do local onde ela foi cultivada, vai desenvolver essa característica. Então, da próxima vez que você for comprar um óleo essencial e você vê ali aquela abreviação QT, você já sabe que está querendo dizer, está relacionado ao quimiotipo daquela planta. E conhecendo sobre cada quimiotipo, você consegue entender qual é exatamente o óleo essencial mais adequado para aquela situação que você está querendo utilizar e receber os benefícios da aromaterapia. Espero que tenha ficado claro para você o que são os quimiotipos na aromaterapia. E a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo, no nosso Conaroma Drops. Um grande abraço. Tchau!